Oi, tudo bem? Eu sou o SkySmith. Seja bem-vindo ao meu canal o triple fã do outro filme, o filme apaga. Esse filme tem vários cortes rápidos, cenas rápidas, em ritmo e cura. O nome em Portugal é Baby Drive, alta velocidade. É o nome em Portugal. O nome original é Baby Drive. Tem outros nomes também, Baby, alta velocidade. São os nomes do filme, nome original. Esse filme é dos Estados Unidos e o Reino Unido. Ele é um filme britânico de 2017. Ele é o gênero, ação, comédia, policial e suspense. Música por Steven Brisser. Edição por J. Amos. No elenco tem Jane Fox. Eu conheço Jane Fox pelo filme espetacular O Homem-Aranha. Kevin Spacer. Muito conhecido por filmes. Tem uma série do Netflix, Castel, Ovo de Cartes. Acho que é o nome assim. Kevin Spacer. Que é muito famoso. Atriz Lily James. Que eu conheço pela Cinderela. Guerra e Paz. A série Guerra e Paz. Livre e James. Tem vários atores conhecidos desse filme. Esse filme é muito bom. A direção é por um diretor muito conhecido. Edja A White. A direção do filme. O roteiro também é por Edja A White. Esse diretor é muito conhecido pelos cortes rápidos, cenas. Os filmes dele é Scott Piller. Que é um filme muito bom. Que também tem cortes. Scott Piller, eu sou um dos fãs desse filme. É um filme que tem editor de videogames e ritmos rápidos. Scott Piller. Tem outro filme dele é. Tá quase todo mundo morto. Que é uma comédia desse diretor. Da Edja A White. Tá. Tá quase todo mundo morto. É um filme muito bom também. Tem vários cortes rápidos também. De cenas. Mudanças de cenas. É o Homem Formiga. É um filme muito bom. Homem Formiga é um filme da Marvel. Que é desse diretor. Edja A White também. Homem Formiga é um ótimo filme. Esse filme teve em ritmo de fuga. O filme teve um orçamento de 34 milhões. Ele arrecadou 226 milhões. Foi uma boa arrecadação para o filme. Tem ritmo de fuga. A briseria foi boa. Em renda do filme. O jovem talentoso motorista Baby. Confia na batida pessoal da sua trilha. Da sua trilha sonora preferida. Para ser o melhor no mundo do crime. Quando ele conhece uma garota de seus sonhos. Deve ver a chance de abandonar sua vida criminosa. A fazer um uma fuga limpa. Mas depois de ser coagido. A trabalhar para um criminoso misterioso. Ele deve enfrentar a música. Enquanto um assalto mal intencionado. Ameaça sua vida com amor. A sua chance de liberdade. Enredo do filme. O filme Baby Dragon. Foi bem acamado pela crítica. Ele enangeou o roteiro. A direção. As situações. A sequência de ação. A atriz sonora. Além disso. O sucesso comercial. Arrecadando mais de 206 milhões. Perante um orçamento de 34 milhões. Em ritmo de fuga. Foi bem acamado. O filme em ritmo de fuga. Foi muito uma. Uma classificação. Uma aprovação. Uma aprovação. De 93% no Hot Tomatoes. Uma boa pontuação. 93%. Uma classificação média. De 8 em 10. O filme leva o nome. Baby Driver. Uma música do álbum. A música. É tocada. Durante. Os créditos. Finais. White. Consultou. James Kurtz. Diretor de Guardiões da Galáxia. Vol. 2. Ser lançado. Para garantir que dois filmes. Não apresentem. As mesmas músicas. E as suas. trilhas sonoras. Títulos. O diretor e roteirista. O diretor e roteirista. Edgar White. Teve ideia para o filme. Em 1994. E adeptou a premissa original. No vídeo musical. The Blue Song. De Mr. Hoylach. Que ele dirigiu. Em 2003. O vídeo. O vídeo. O vídeo. O vídeo. O vídeo. Desse período. Noel Fidder. Como um motorista. De fuga. Foi apaixonado. Com uma música. Que trabalha. Para um grupo de ladrões. De banco. Ele sua propriedade. Chocou. A White. Esse único. O prêmio. Melhor. Edição. O Key Shot. 19. A White. Foi. Melhor. Edição. Para Paul Maxx. E Jonathan Amos. Que ganharam. O prêmio. De Melhor. edição venceu. O filme foi indicado ao Oscar de 2018 com a melhor edição John Julia Slat indicado. Esse filme foi indicado a vários prêmios. Esse é um filme muito muito bom de fuga. Vocês se inscrevam no canal para ter mais notícias de filmes. Até a próxima. TV fã, fã de ritmo e fuga. Tchau em cinema especial. Sou muito fã esse filme. Baby Driver. Muito bom esse filme. Passa na sexta-feira. Se você gostou, curte TV fã, fã de filmes e séries. O filme é muito bom. Baby Driver é em ritmo de fuga. Até a próxima. TV fã, fã de filmes e séries. Tchau.